Música Já começam aqui as tardes frias Com uma brisa a nos arrepiar Nos rostos vê-se menos alegrias E o sol já não está forte a brilhar Aí começam dias já mais quentes Com uma brisa levemente morna De certo todos já estarão contentes O sol muito mais lindo ele se torna Assim é o nosso querido vasto mundo Alegra os povos de todos os lados No aconchego bom e tão profundo Aí já todos menos agasalhados Alegram-se em apenas um segundo Mas somos sempre eternos Aliados Sida Vasconcelos Contrasta com o outono a primavera Num vai morrando um pouco a natureza Enquanto ela da outra está à espera Para se renovar plena em beleza Outono traz mais frio na atmosfera É ver gente a queixar-se da frieza A outra traz amor Traz a quimera Um ar mais de perfume e de leveza Porém, ainda que triste É no outono Ao ver a natureza em abandono Que se enche a minha alma em poesia Depois Vem a estação bem mais austera E quando se aproxima a primavera Precinto que há no ar Outra magia Joaquim Sustel Outono e primavera É assim um dueto Entre Sida Vasconcelos E Joaquim Sustelo Aqui dito na voz do próprio Outono e primavera